O nosso assunto da semana é a crise dos Yanomami. Muitos devem se lembrar das fotografias que a gente viu há cerca de um ano atrás sobre crianças desnutridas, só pele e osso, infanticídio planejado ali por mineradoras, por garimpeiros. Não existe mais aquela celeuma em torno do assunto, mas os garimpeiros estão voltando, as mineradoras estão voltando, estão ameaçando a comunidade. A gente tem duas questões que nos acompanham há 500 anos. Primeiro, esse mandonismo, especialmente o mandonismo rural. Você não tem controle sobre o território, nunca teve, no fundo, esses 500 anos, especialmente no interior, especialmente na Amazônia. Você não tem polícia, você não tem justiça, você não tem controle policial, você tem o domínio de quem manda naquele lugar. E é quase sempre uma atividade criminosa, de assassinato, de chacina, que é, aliás, característica do negócio rural brasileiro, que é de você roubar as terras de polícia e expulsá-los até o assassinato. E os índios sofrem disso como ninguém. Porque aí você tem uma tradição que não é só do ódio ao negro e do ódio ao pobre, como a gente viu com o padre Júlio, mas um ódio mortal ao índio, ao indígena. Se os negros eram escravizados, etc., massacrados, etc., o índio era um monstro, era assassinato. É necessário o quê? Ora, é necessário que isso aumente as capacidades estatais disso. É necessário uma estratégia de controle, controle do espaço aéreo, controle das fronteiras nacionais. E nisso o exército pode ajudar muito e deve ajudar muito, dá uma função para esse exército, porque ele vai ficar perdendo tempo macomunado, golpe de Estado e tal. Então, já é uma coisa fazer algo útil em benefício ao país. Você tem que ter IBAMA, você tem que ter uma reestruturação, uma ampliação das capacidades estatais. Com inteligência policial e vontade política. Inadmissível que a gente esteja mantendo essa chaga de 500 anos, de chacina, de massacre de um povo vulnerável e sem defesa. É isso que está em jogo. E não só o massacre dos índios, como também a poluição, o mercúrio, etc., quer dizer, uma completa desrazão capitalista selvagem do curto prazo, que leva às mortes como se fosse algo do cotidiano. Naturalizado. O massacre e o genocêntio. Precisamos dar um fim nisso.